E aí, meus amigos, ó. Eita, vó. Fui a da nalise é a abeia grande da pedra, da africana está assanhada, viz? Dentro do cravatá. Dentro de distância dela, viz? Porque para essa toa chegar mais perto, ela remodelou o olho. A fumaça já está feita aí, Xanga? Tá, tá. Vamos dar a fumaça para ela, pessoal. O bar está ali, ó. Para a gente, para a gente enche de mel nela, viu? Como sempre, no final do vídeo vai ter uma lozão, ó. tá uns prints aqui no celular, tudo lindo o pessoal quer acompanhar o canal é um barulho monstro, tá na brecha da pedra tem vídeo aí no canal dela estourado dessa abeia, viu, se for chegando já vai se inscrevendo pra estar ajudando deixa o like, ativa o sininho, viu, se inscreva e como sempre, meus amigos o alozão que a gente deixa pro pessoal no final do vídeo, viu, vamos embora tá Alexandre ali Zé do Nordeste e Mel é mel, tem mel essa abeia, viu ó o bueiro de fumaça, ó o medroso tem um astronauta ali dançando tá parecendo um astronauta ele, né ele botou a roupa, perdeu ele é bem bestinho aí pra lá sem a roupa essa abeia aqui ninguém consegue tirar ela sem a roupa eu não conheço um que tire uma pessoa aqui no mundo que tira uma abeia dessa sem a roupa da apicultura, viu é brabo, é? é muito brabo, dá o prazer essa fumaça, meu, só vai botar se for preciso, né é, vamos botar só pra espantar na boca da loja pra fazer o vídeo e tirar o... tá parecendo a chaminé de um navio hein, Zé vai, Alexandre, leva a fumaça não conheço um pra tirar essa abeia, o homem pra tirar, né, Zé essa abeia sem a roupa da apicultura da outra vez minha irmã assim fez chame, meu é brabo, né? nem muito de fumaça e fez chame, né? ó, galera, Alexandre, ele é um caba que é acostumado a tirar a abeia sem camisa normal, né? é, mas essa aqui toda vez ele brocha toda vez ele brocha e bota a roupa tá parecendo um astronauta aí lá ali ele é besta aí pra essa aqui sem a... e bora pra abelha, aquela lá é braba deve estar cheia de mel lá em cima não tem asco de pedra, muito grande tem que acender o fogo longe, né, pra chegar nela, né, Zé é uma africanizada valente tem que acender pezinho, né? ela vem mordendo a bola do rolo tem que marido toda essa abeia chegando, Zé eita oxe, cara tá com nem aripuá chegando, Zé é muita abeia tá bem, cachara, quiser roupa tá, Zé, cuidado, Zé eu morro de medo dessa abeia, Zé é, lá em cima tem vídeo estourado no canal dessa abeia tá gravando, meu tá bravo ali com ela deixaram, foi? o cara foi lá e não tampou ela a mão, foi? essa luva é muito grande, a rei fica na frente da câmera olha aqui pra lá o chão tá preto de abeia hein, Zé o chão tá preto de abeia, vê se tá pequena olha o memeleiro olha o memeleiro aqui, pessoal todo florado todo florado o memeleiro Zé, ele é mais é do modesto ali embaixo bota ali com fumaça já tem uma agarrada neu, hein? bota a fumaça tem que dar o ar e o ragazinho, hein? vamos embora, vamos girar pra lá acho que tá com medo de cobrir nas mãos, hein? o cabelo vai medoso tacar roupa hoje o chefão da Isabel, ô medoso fumaça na italiana devagarzinho de que vai a fumaça bota mais pra dentro mel no final do vídeo vai ter um alozão, hein? tá bom, ele tem que tirar a fumaça pra ver é uma das maiores aqui em italiana ela tá me atacando aqui, ó ela tá me atacando, ele tá meio imundo aí, ó olha o que já tentou, ó vai, pessoal, ele disse que é um vale de mel vamos acompanhar a retirada mel ali eita, pessoal, eu filmei aqui dentro da fumaça pra vocês verem, viu? pra aí aqui embaixo que é mel lá pra cima pra aí não quero ver uma coisa dessa, não, viu? a maior aqui da mata aqui do Modesto quantos dados de abel que tem sugamos minha roupa aí, li tá cheio de abel entrando eita, pessoal aquilo tudo é mel, ó vamos tirar uma parte, vamos acompanhar pra vocês verem lembrando a vocês que a gente não aconselha a gente toma equipado de cair roupa da apicultura o mel todinho é naquele currículo ali embaixo o xelic ali, ela foi o contrário, não foi? olha ali, ó que é mel é uma maravilha uma colmeia dessa, não só o louro tá, porque ela tá aberta a ver se o caba que tirou ela, deixou ela aberta agora a gente vai fechar ela vamos tirar uma parte desse mel e vamos fechar ela, não tá querendo atacar, velho cadê, Alexandre, mostra? pra aí, pessoal, ó segura, vê quieto, tem que parar aí, não do outro lado pra aí, meus amigos, ó o pessoal tá rapidinho pra gente voltar mais a beia a gente voltamos, graças a Deus brava demais bota a fumacinha nela é o canal Coisas Modestinas mostrando aí a boniteza a maravilha da abeia silvestre, viu? uma das maiores aqui do Brasil é essa africanizada aqui, ó todo mundo que vem aqui sem a roupa da apicultura corre dela, viu? é a Alexandre aí, que é profissional em tirar de mel de abelha explicando aqui pro pessoal entender melhor esse cara que tá tirando aí, ó o cara mais que tira abelha sem uma roupa normal, viu? e nessa daqui toda velha e abre vamos embora vamos embora que no final do vídeo a gente vai falar o nome aí nos comentários aí do pessoal que comenta, lá vem Maia olha aí, mostra aí, Alexandre tira essas abeias aí de cima as abeias olha aí, coisa linda mais quietinha é o mel da flor do Juá, não é ali? do Juá do Juá do Juá e da arueira aqui da região da Caatinga, Paraibana vamos embora que agora é que vem, viu? eu não posso, pessoal não cabe lá no local muito estreito aí não dá pra eu filmar ele colocando os favos lá dentro, viu? porque aí o lugar ali só cabe ele mas é bonito mesmo a pessoa filmando quem tá tirando, cortando os favos, né? tá até em cima de mel é, elas protegendo o mel, hein? não tira tudo não, Lico só uma parte que a parte de cima tu deixa a parte do laxão estreito lá é pra elas tá com a roupa de meu irmão Zé Alexandre tá que Zé tá escondido lá embaixo a máquina aqui, ó tá adequada pra tirar a abelha essa máquina aqui, ó fumigador que a pessoa acender fogo é pode mata muita abelha porque esse fumigador aqui não morre não não morre nenhuma bota a fumacinha ali um pouquinho um pouquinho que a gente toma com a roupa não faz medo o canal Coisas Nordestina pessoal aconselho você a comprar a roupa da apicultura, viu? você que trabalha com abelha porque essas abelhas assim de ferrão é muito perigosa vamos embora vamos embora vamos embora que vem mais farro o lugarzinho estreito que tem, né? vamos pra cá mais pertinho mas pra lá rapaz, só o ouro mesmo o meu daí tá ligando bem fachadinha vem mais? eu tô ventando bastante aqui pessoal é um lugar de serra muito alto é muito comer aqui pra essa abelha olha só uma meleira aqui na porta dela todo florado depois da chuva é um lugar muito alto que tá aqui, viu? já estamos no toco da serra a montanha a região montanhosa essa abelha aqui teve um ano aqui que o rapaz tirou nela o cara tirou nela 12 bates de mel mais de 30 litros de mel dessa abelha faz dois anos que ele tirou é funda nela olha lá mas tem mel bota no balde cuidado não porque quem tirou ela deixou aberta mas hoje a gente vai fazer um serviço de primeira nela deixar ela bem fechadinha de vez em quando tem que botar a fumacinha que é pra ela afastar toda vez que a gente vem nela ela tá grande porque a gente deixou uma parte dela a gente deixou uma parte do mel dela aí ela só vai crescer não fica numa fraca tem as abelhas pessoal tem as abelhas abelhas miudinhas voando não é daquelas abelhas amarelas que tem mesmo coisa linda tira essa abelha de cima vai ficar aí vai roando aqui na roupa ali cadê favorito é uma parada já já eu vou comer um pedaço dele fecho fumigador vou mostrar do começo ao fim o vídeo pode ficar do tamanho que ficar vai ficar lá vai mostrar e depois eu vou mostrar o tanto de mel que vai ficar dentro para se alimentar também que ela ainda vai ficar tá brava ele ficar aqui quando uma mora aqui na loja olhando as outras que é more tudinho são muito emmanada elas se não é tudo na moradia são tudo irmã é porque tem mel para ela que é protegendo mel o pessoal ali para mostrar ele coloca no favo mas não cabe eita coisa linda para que rapaz é o muro o mel da abelha está no bar nada precisa quebrar isso aí não tira só uma parte para lá do mel a outra parte a gente deixa e é mas é muito fundo né cabo 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 dentro pessoal dessa loca aí acaba deitado dentro moradia dela aí as cria dela tu deixa deixa eu filmar lá dentro vamos abrir olha só vou deixar a ideia toda a rede se esquece olha pessoal o Alexandre tira uns mel ali embaixo aí deu em fria aí vocês partem de mel para cima aí tu vai deixar essas capas novas para ali que é para ela crescer até aqui na boca da furna agora a gente vai mostrar fechando fechando a abelha olha pessoal o Alexandre está fechando ela já quando terminar de fechar a gente vai mandar uma louca para os amigos a louca é muito larga para fechar de pedra uma pedra aqui embaixo com as pedras boas não pode deixar ela aberta não senão ela vai de mal da mata como o cara tirou e deixou aí como é que está ficando tá vendo tem visto de primeira vamos passar brechinha ali trabalhar tá show vamos embora vamos embora vamos ali para deixar uma louca dos amigos e mostrar o mel do bairro não acho que não deu muito não deixa eu ver olha pessoal dá um litro doio foi pouquinho porque a gente não tira a mel toda porque a gente não acostuma a tirar as abelhas todas não é e fica fraco é isso aí meus amigos agora vou deixar uma louca dos amigos aí que acompanham o canal o nosso amigo o nosso amigo o nosso amigo aqui Zé Luiz criador de galo está acompanhando o canal estamos juntos nosso amigo Marcos Paixão ele botou aqui Taquaritinga do Norte Pernambuco estamos juntos misturados meu amigo o pessoal lá do Pernambuco acompanhando o nosso amigo também Quinha Oficial está lá em Lagoa do Ouro no Pernambuco acompanhando o canal o nosso amigo aqui também nosso amigo Paulo Sérgio da Silva está lá em São Paulo estamos juntos abelha com bastante mel já tiremos dois litros vamos embora vamos embora aqui vamos continuar aqui com os alôs o João Batista está lá em São Paulo também o nosso amigo Ronaldo está lá em Solano no Bredo da Paraíba acompanhando o nosso amigo também aqui Marinaldo da Eletricícia lá em Campina Grande acompanhando o amigo aquele Mabutô tirei uma hoje tinha oito litros de mel Aroeiras Paraíba ele botou estamos juntos meu amigo um abração pessoal lá de Aroeiras acompanhando o pessoal da Serra do Cabral também acompanhando nosso amigo Jeca nosso amigo Jeca estamos juntos acompanhando o canal lá na Serra do Cabral nosso amigo Néo está lá em Pernambuco acompanhando o canal a gente nem comemos um favo de mel não foi? nosso amigo aqui também é Rodrigo Rodrigo da Silva está acompanhando o canal estamos juntos misturados tem algum comentário recente? tem um comentário aqui do nosso amigo Gilberto Gilberto ele está dizendo aqui que tem Gilberto lá de Predeira né Zé? é e esse outro Gilberto aqui é lá de Riachão do Bacamar está acompanhando o canal Riachão do Bacamar de Paraíba Gilberto lá de Predeira também o pessoal lá de São Paulo geral está acompanhando nossa amiga nossa amiga Maria né Zé? nosso amigo Lenildes nosso amigo Renato da região do Lago Lenildes nosso amigo Amauri nosso amigo Brasiliano Barbosa Sargento Barbosa Sargento Barbosa Álvia também acompanhando em Manacapuru no Amazonas nosso amigo William Cajá é gente com força também acompanhando ele é Isaías está lá em Camutanga no Pernambuco acompanhando o pessoal lá de Pernambuco lá de São Lourenço da Amada também acompanhando eita é muita gente graças a Deus é muita gente aquele abração a todos eu já pico todo o Brasil né meu nosso amigo Francisco da Silva de Oliveira está acompanhando o canal ele botou que é lá de Santo André é o Pastor Francisco estamos juntos misturados meu amigo nosso amigo também aqui um abraço meu irmão estamos juntos Zé de Modesto também está acompanhando o pessoal aqui também lá de Ingá acompanhando galera lá da feira José José de Sisto de Oliveira você está acompanhando o canal também ele botou boa noite meus amigos essa está bonita ele botou deve ser com o vídeo da feira José Déssio de Oliveira José Déssio de Oliveira o nosso amigo aqui está lá na Bahia oi? Janira Maria está acompanhando o canal ela botou aqui São São Simão Goiás Janaíra o nome parece olha aí Janira Maria Janira Maria de Assis é lá de São Simão Goiás do Goiás estamos juntos nosso amigo Neo pessoal lá de Goiás acompanhando pessoal lá de Barro do Ceará pessoal do Piauí também acompanhando é geral abraço para Ricardo no Ceará lá em Barro é geral acompanhando o canal manda um alô para o Rio Grande do Norte aqui é Sítio Jucá Everaldo falando estamos juntos meu amigo meu amigo Neo em Parnamirim no Rio Grande do Norte pessoal lá do Sítio Jucá vinha cabeleireiro lá em Riachão do Bacamato é muita gente por aí vai meu nós vamos encerrar o vídeo vai se inscrevendo aí deixa o like ativa o sininho se tiver alguém aí que nós não lembrou o pessoal já vai comentando nos vídeos recentes você chegou tá no vídeo só toca lá no nome vermelho lá vai ficar escrito e ativa o sininho para receber as notificações e o like tamo junto tchau 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 tchau